Estou pronta. Crucio! Você fez sua escolha. As vítimas, que ali talvez tenham falecido, seriam sacrifícios, seriam pactos. Já é uma imagem impactante logo no início do trailer. Aos 7 segundos, a gente tem a ambientação sinistra deste jogo. Repito, parece ser a floresta proibida. Que ambientação fantástica. Eu fico na dúvida se isso é a lembrança de Salazar Slytherin no passado ou outra coisa. Mas, creio que é o jogador mesmo que está ali. Que está entrando na caverna atrás de conhecimentos que não deveria possuir. Pergunta. Para que você deseja possuir o conhecimento da arte das trevas se não pretende usá-lo? Se pretende usá-lo, como espera se manter bom no final? É uma pergunta importante. Aos 11 segundos, a indicação de uma tumba envolta em magia das trevas. Segredos malignos. Energia negativa. Morte. Bem dark mesmo. 13 segundos. O professor da casa Slytherin deixa mais do que claro. Quem usar a arte das trevas será reportado à direção de Hogwarts e pagará as consequências. O início do trailer deixa bem claro que a arte das trevas não é brincadeira. Hum... Vamos partir desta premissa. Será que os devs, os desenvolvedores, serão consistentes com a proposta que eles mesmos estão enfatizando no trailer? Serão respeitosos à criação da excelentíssima J.K Rowling? Ainda sobre a fala do professor... Veja bem. Ele diz... Maldições imperdoáveis são chamadas assim por uma razão. Claro! Junto à sua fala, vemos livros como Necronomicon. Eu não sei se o livro Necronomicon existe nesta realidade. Mas definitivamente são inspirados no Necronomicon. São livros com caveiras, símbolos de morte, do maligno, do errado. Aos 23 segundos do trailer, a imagem mostra a ossada de um grande animal. Seria talvez um dragão? Alguns filhotes de testralhos estão andando ali em volta? Interessante a pintura da cena, porque ela passa a sensação de abandono da esperança. O desespero literal. Desolação. A fala do menino ignorando a sabedoria de outros tantos é recheada de premissas mundanas e falhas. Um feitiço que pode salvar sua vida não deveria ser chamado de imperdoável. É isso que o menino diz. Menino, que isso menino? Não digo uma coisa dessa. Em seguida a imagem de aranhas num local visivelmente sinalizado como perigoso, devido a estas mesmas aranhas. Aqui o jogo imediatamente te convida a transgredir, a ser rebelde, insubordinado. Vá atrás da premiação pela sua desobediência. Propositalmente, o game te convida a sentir-se tentado a ir atrás daquilo que não pode. Minha grande preocupação começa agora. Qual será o peso dado ao jogador por ir atrás do proibido da arte das trevas? É óbvio que todos vão. Porque o jogo está fazendo parecer absurdamente interessante você ir atrás de Slytherin, dos passos dele, ao invés de renegá-los. Algo me diz que o jogador vai poder aprender tudo de ruim, desde que não use, sem sofrer consequências. E pra ser bem honesto com vocês, acho que o rompimento com o universo da JK Rowling vai acontecer sim aqui. Tenho quase que plena certeza que poderemos usar a arte das trevas sem sofrer consequências de fato pesadas pro caminhar do personagem. Poderia apostar nisso. O game está criando um caminho pra lá de sedutor nesse sentido. Me diga você, quem? Quem não vai querer explorar isso no game? Eu duvido que você encontre uma pessoa que não seguirá os passos de Slytherin. No máximo, no máximo, você vai ouvir algo do tipo, eu quero aprender tudo, mas não vou usar. Eu aposto nisso. O jogo meio que te força, entre aspas, a ir atrás. Pelo menos pelos trailers e gameplays que foram revelados até o momento. E antes de continuar a análise do trailer, por favor inscreva-se e deixe o like. 27 segundos. Vemos da maneira mais clara possível um sacrifício humano. Uma pessoa de oferenda às aranhas. A voz de um personagem dizendo, A arte das trevas parece inofensivas, até que seja tarde demais. Vocês viram o que eu disse? O game te coloca a todo momento em cima de uma fina linha dizendo, qual lado você escolhe? É fácil cruzar qualquer um deles. Mas a verdade é que na ficção, puxando pela minha memória, apenas um. Um personagem consegue cruzar a linha do bem e do mal e se manter firme, mas não 100%, que é o Batman. Todos os outros se corromperam a cruzar a linha do seu próprio código moral e ético em algum momento. Perdendo o melhor de si no caminho. Isso é o beabá do ser humano. A eterna vigilância é o preço da salvação da alma. Nossa, agora você tá pregando no vídeo, tá fazendo pregação. Não, eu não tô não. O que é que a maldição chamada Avada Kedavra cobra da pessoa? Ah, isso mesmo. Ela cobra a alma. Eu apenas fiz uma analogia aos valores éticos de algumas religiões. Aos 30 segundos, nenhum de nós será capaz de evitar a arte das trevas para sempre. A voz do personagem deixa claro, pra mim, que o jogo irá tentar o jogador. O game vai tentar, tentar de tentação, o jogador. É o que parece. Aqui me parece ser o aluno da Slytherin, o NPC, e a menina da Lufa-Lufa, o jogador. Enquanto a menina é o contraponto, a visão determinista do aluno da Slytherin, que acredita, assim como Anakin Skywalker e tantos outros personagens, acreditavam que cruzar a linha pra escuridão é ok. Dependendo da sua motivação, o game vai tentando os jogadores a fazer uma escolha que, pra mim, repito, está cada vez mais evidente. Será feita pela maioria esmagadora das pessoas, porque simplesmente a maneira como a narrativa está construída faz com que você se sinta curioso demais pra ver estas novas mecânicas de gameplay. Estes novos feitiços, maldições e, principalmente, os novos cenários que estão incríveis. Os cenários que você vai percorrer pra ir atrás do conhecimento da arte das trevas estão simplesmente incríveis, de acordo com os trailers e as imagens que nós vimos até agora. Não sei o que pensar sobre isso, honestamente. 33 segundos. Para atravessar uma porta, em busca de seja lá que conhecimento for, o aluno da Slytherin deixa bem claro. Está escrito no chão, inclusive. Crúcio. Ele diz, posso te ensinar a maldição ou usá-la em você. Aqui o jogador terá que fazer uma escolha de cara. Curioso isso. Espero que o roteiro seja incrível e consistente ao longo do game. Isso pode significar o sucesso do jogo ou o seu fiasco completo. 42 segundos. As expressões faciais seguem esquisitíssimas. Seria esse um dos motivos do delay, do adiamento do game? Em seguida, a escolha da personagem por seguir adiante. Veja, a tela é dividida e a minha interpretação pra essa divisão, esta linha, é subjetiva. E eu creio que esta divisão significa duas coisas. Primeiro, a escolha do personagem por aprender ou não a maldição. Número dois, a tela é dividida pra mostrar pra gente as duas possibilidades. Numa delas, você faz a magia do Crúcio no NPC. Na outra, você se recusa a prendê-la e ele joga a maldição em você. 48 segundos. A voz da menina está fraca, débil e você ouve um gemido. Você fez a sua escolha. Estaria a menina morrendo? Seria o aluno da Slytherin um NPC? Ou, dependendo da situação, o jogador pode morrer? Acredito que isso é meio estranho em um RPG. Porque quando você morre, é o fim. Acabou. Nos RPGs de livros, é assim. Mas nos jogos eletrônicos, não faria muito sentido isso. É aí que mora a questão. Acaso você se recusa a prender a magia, a maldição, e você sofra o Crúcio pelas mãos do NPC e morra, o jogo faz o que contigo? Ele dá um load e te força a aceitar a prender a maldição? Ou você não sairá desse looping mais? Como será que isso vai funcionar? Evidentemente que a maldição Crúcio não é fatal, claro. Mas ela deixa sequelas horrorosas na vítima. Os pais do Neville Longbottom viraram vegetais. Eles foram praticamente lobotomizados. Não lembro se eventualmente eles acabaram morrendo ou não. Talvez eles estejam vivendo em algum hospital mágico para pessoas em estado vegetativo. Sinceramente, puxando de memória aqui as minhas leituras, eu não me recordo. Se alguém souber o que aconteceu com os pais do Neville Longbottom, deixe nos comentários, por favor. Veja que logo em seguida nos deparamos com caveiras, esqueletos. É indicação clara de necromancia. Para um RPG está insano de interessante o jogo. Mas eu penso em classificação etária. E isso me preocupa um pouco. Porque são temas adultos. E obviamente que a Warner não vai perder a faixa de mercado infanto-juvenil jamais. Como tratar temas adultos de maneira profunda, interessante e séria com crianças sentadas à mesa de jantar. Eu não sei como eles vão fazer isso. É um desafio muito grande este. Aos 51 segundos, eram dois alunos explorando as masmorras, as tumbas. Agora, um, apenas um deles está de pé. Está defendendo sua vida, lutando pela sua existência contra um pelotão de esqueletos. Inegavelmente, este RPG está prometendo demais. Demais. Tomara que consigam entregar. 55 segundos. Novamente, um bruxo mascarado. Quem são estes bruxos mascarados? Dessa vez, vemos a aluna da Lufa-Lufa se defendendo do bruxo. Indicação de outras escolhas? Seria isso? Teria ela feito o crúcio no aluno da Slytherin? A violência com a qual ela ataca o bruxo mascarado meio que indica isso. Um minuto e um segundo. A aluna da Lufa-Lufa, já consciente e ok com as suas escolhas, abre uma porta que não deveria ser aberta. Aliás, detalhe para a bela arte de cenário do jogo, hein? Vemos outro aluno ali nas sombras, quase invisível, na direita da tela. Uma escada de ossos levando a um altar com conhecimentos proibidos e um clima nefasto. O jogo não está poupando no sinistro e no clima pesado. Um minuto e dez. Reparem bem o cenário. Aquelas gavetas com velas acesas, as teias de aranha, os casulos do que outrora foram sacrifícios humanos, as poças de água no chão, indicando sujeira, descuido, abandono, vasos quebrados, poeira, pedras lascadas, o frio, a sensação de frio em oposição ao calor da vida. Um pouquinho mais pra frente, deixa eu te fazer uma pergunta. Seria essa criatura um trasgo? Lembrando a todos que trasgos são da família dos trolls. Ou são realmente outra maneira de se referir a trolls. Eu tinha tanta curiosidade de ver como os ogros e trolls seriam retratados no jogo. Tanta. Eu gostei que os deixaram mais parecidos com uma visão do medo, do que caricata como eles eram retratados nos filmes. Aliás, nos filmes, o trasgo parece mais um chueque, meio bobão. Justiça seja feita. Nos livros, estas criaturas são retratadas como dementes, incapazes de pensar de maneira muito clara. Mas, ao mesmo tempo, são assustadoras e perigosíssimas para bruxos jovens. E até mesmo, em algumas situações, para bruxos adultos. Um personagem, diga-se de passagem, toma um cacete na cena desse treino. Leva uma clavada no meio da cara. Vocês repararam? Ele toma uma cacetada no meio da cara. Um minuto e quinze. Se eu fosse chutar, o local em que eles se encontram pode ser uma passagem secreta direta do castelo de Hogwarts. Ou ambos foram dedados por algum outro aluno ou fantasma e o professor os seguiu até lá, à floresta, para ver o que estava acontecendo. Quem sabe o próprio professor já não estaria desconfiado por si só? Talvez. Reparem na expressão de medo e what the fuck que o aluno da Slytherin faz quando o professor os descobre. Vocês repararam? Seria aquilo a famosa lágrima de crocodilo? Ou realmente o aluno está arrependido do que fez? Pessoal, seja como for esse game, está a cada dia mais e mais interessante. Conforme imagens e trailers são revelados e novas informações são liberadas, o hype aumenta. Vocês ainda estão animados pelo jogo? Tem alguma hype aí? Ou está esperando para ver qual é primeiro? Eu vou dizer uma coisa que está me incomodando e outra que está me deixando meio... Como é que eu poderia dizer? Digamos ressabiado. Primeiro, os valores estão altíssimos e o preço da edição de colecionador é insano. É completamente fora da realidade. Agora, você sabe o que é mais insano do que isso? A edição de colecionador já está esgotada. Número 2, vão respeitar as regras do universo do Harry Potter ou vão subverter as expectativas pela simples subversão? Ai, 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 ai. Enfim, por enquanto é isso. Inscreva-se, deixe o like. Sigo com minha leitura dos livros porque está delicioso revisitar o universo da J.K. Rowling. Um abraço a todos vocês. Em breve, mais vídeos. Deus abençoe. Obrigado. E aí Agora, eu vou ensinar o uso do universo da J.K. Eu vou ensinar o uso do universo da J.K. Eu vou ensinar o uso do universo da J.K. Obrigado.